Fala pessoal, Okaki aqui com vocês com mais um vídeo para o canal 7Gaming. Pessoal, nós estamos trazendo para vocês uma notícia rápida aqui sobre o jogo que a gente está fazendo aqui, a série aqui no canal, né? Que é Days Gone. Pessoal, saiu uma notícia agora aqui no site da Adrenaline, olha só, Days Gone, jogo ganhará filme com história adaptada por roteirista indicado ao Oscar. Olha que legal pessoal, olha aqui, vamos ver a notícia aqui, isso aqui é uma notícia aqui do site Deadline, esse site aqui, é um site gringo lá, né? E ele soltou essa notícia aqui falando, aqui é a notícia original, né? Se você quiser ver aqui, é só você colocar aqui para traduzir aqui e eles vão traduzir aqui. Só que já viu, né? A tradução aqui do Google, ela é direta, seca, não fica legal. Então essa mesma notícia aqui, o Adrenaline, canal aqui brasileiro aqui, né? Referência aqui em hard, soft, jogos, publicou aqui para a gente. Então vamos ler aqui a notícia aqui, o que está saindo para a gente aqui, ó. O Days Gone é um jogo de ação, né? Que foi desenvolvido pela Bain Studio e ele vai receber agora um filme, né? Que vai ser mostrado aí nas telonas. É uma adaptação, né? Que vai fazer aí para o cinema, pessoal. Então, ou seja, essa informação foi repassada aí pelo site Deadline e estão cogitando aí o roteirista Sheldon Turner, né? Que foi indicado ao Oscar agora em 2010 e ele que fez o filme lá, é X-Men Primeira Classe, certo? A Sony está bem apostando aí pesado nessas adaptações, né? Dos títulos exclusivos dele. Depois, pessoal, que eles tiveram aqui uma boa bilheteria aqui, ó, em Charter, fora do mapa, né? É aí cerca aí de mais de 400 milhões aí ao redor do mundo. Então, o que eles estão programando agora? Ó, já estão fazendo aqui um seriado aqui, ó, do game, ó, The Last of Us, né? Que vai estrear aqui na HBO Max em 2023. E Days Gone agora foi escolhido para ser adaptado para as telonas. Esse aqui é o roteirista, né? O Sheldon Turner. Pessoal, o ator escolhido foi esse daqui, ó, esse aqui é o Sam Hewan, que é o ator principal lá da série Outlander, né? Que já está aí praticamente na sua sétima temporada. Esse ator aqui, ó, que foi escolhido para interpretar aqui o Deacon Sam Jones, né? Aí, nessa adaptação. Pessoal, eu quero comentar com vocês aí. Vocês acham que esse filme vai sair mesmo? Deixa aqui nos comentários aqui. Vocês acham que esse filme vai sair mesmo? Porque, olha só, se esse filme sair, por que não a Sony já não engrenar aí no Days Gone 2, né? O que vocês acham? Se esse filme sair, vai sair também o Days Gone 2? Olha só, agora em maio de 2022, o game chegou a 9 milhões de cópias, pessoal. Isso não é pouca coisa não, gente. É muita gente jogando. Depois que o game, a Sony colocou o game de graça lá na PS Plus, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a jogar, o hype aumentou e muitas pessoas conheceram o jogo, né? Que só ouviram as críticas, as más línguas falando que o jogo não é bom, tal, tem os bugs, né? E não experimentaram por si só a experiência de jogar o jogo. Então, agora, essas pessoas, vendo o hype geral aí, das pessoas jogando, fazendo live, inclusive aqui o canal Save Game, a gente está fazendo aqui o modo história completo aqui, né? A série completa, já estamos aí terminando a nossa platina. E tem muito conteúdo aqui de Days Gone 2 aqui no canal, pessoal. A gente está fazendo conteúdo aí das horas, agora vamos fazer, começar a fazer as séries aí de dicas, dos colecionáveis, vamos fazer, completar esse jogo aí, porque esse jogo é muito legal. Gostei demais da conta. E eu era uma das pessoas que tinha, assim, uma certa aversão a esse jogo, por ouvir as críticas, né? As más críticas e não ter experimentado, realmente, jogar o game para saber se realmente era o que o pessoal falava ou não. E o game, pessoal, na minha opinião, o game é muito bom, né? Te envolve bastante na história. A história demora um pouquinho a engrenar, mas depois, na hora que engrena, ela te envolve, né? Ela te emociona, faz você rir, faz você chorar. Então, ou seja, é uma história, assim, que você não vai se arrepender. Você vai querer platinar esse jogo. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários para mim. Vocês acham que, se esse filme for para o cinema, a Sony encara Days Gone 2 ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião aí. Valeu? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma notícia rápida. É o novo quadro que a gente está lançando aqui no canal, né? É News Sob Games. A gente vai fazer isso direto aí agora para vocês. Trazendo aí conteúdos e notícias, né? Dos lançamentos dos games, das histórias. E se vocês quiserem que a gente traga aqui mais notícias, mais conteúdo de algum game, deixa aqui nos comentários também qual que vocês querem que a gente traz aí. Dá a sugestão para a gente aí que a gente vai trazer aqui para vocês. Valeu? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal para você receber mais conteúdos como esse. Ativa também o sininho aí para o YouTube te notificar de novos vídeos aqui do canal. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus